Olá galera, tudo bem? Quero compartilhar com vocês a felicidade que eu estou nesse exato momento. Até ontem à noite eu tinha recebido mais de 68 posts de meus alunos que tinham recebido a aprovação do vídeo da Latam. E é claro que agora já deve ter aumentado muito esse número. Isso são os resultados, os frutos de todo o empenho de vocês que estão em casa estudando, se preparando, realmente adquirindo material e se esforçando para que isso aconteça. Eu sei também que de repente você está assistindo esse vídeo aqui e você pode ser uma das pessoas que talvez recebeu o negativo. O que eu posso dizer para vocês é que só o fato de você ter sido chamado para fazer o vídeo, você já é um felizardo. Quantas outras milhões de pessoas, literalmente são milhões de pessoas, querem uma oportunidade e não tiveram ela ainda e você já teve. Você está no caminho, talvez agora bateu na trave, não tem problema. Não deixa isso abater você, continua se esmerando, continua estudando porque outras oportunidades. Ontem mesmo eu postei no meu canal do Instagram um rapaz, comissário Renan, ele levou um não da Avianca, levou um não da Azul, levou um não da Gol. E vocês podem olhar no meu canal lá que ele está lá com uma foto dentro do avião da Latam, o mock-up da Latam. Então, ao longo desses meus 23 anos de aviação e 19 anos de instrução, eu já tive uma série desses 3.300 alunos voando, resultados como esses. Que batalharam, persistiram, tomaram um não, tomaram dois, tomaram três e não importa quantos nãos você tome. Que ponto você é resiliente para aguentar isso e continuar se preparando e estudando e não desistir? É isso que eu queria falar para vocês um pouco nesse vídeo. Para vocês que receberam aí a positiva, provavelmente daqui a um mês, dois meses, já vai começar a acontecer. Você tem que continuar se preparando porque agora vem uma série de entrevistas e são entrevistas pesadas. São pelo menos três etapas de entrevistas com psicólogos, gestores de RH, chefia de comissários, supervisores de operação. E eles vão querer saber com muito mais profundidade da sua vida. Não é só mais aquele vídeo de dois minutos que vai os contentar em relação a conhecer mais você. Agora é a hora de você ter um belo de um questionário, um belo de um monte de perguntas pessoais, aonde você vai literalmente pensar sobre você e aprender a responder sobre você. Com bastante calma, com bastante coerência. Eu queria deixar claro que eu tenho para vocês o nosso manual de 100 perguntas de RH disponível na nossa loja de materiais didáticos. Independente disso, vários vídeos aqui eu venho fazendo perguntas que você pode ir anotando no seu caderno, refletindo e colocando suas respostas na ponta do lápis. Porque certamente elas vão te trazer muito mais tranquilidade. Lembra do vídeo que eu falo que conhecimento é o contrário do medo? Não tenha medo de ir para as próximas fases. Adquira conhecimento sobre você para as próximas fases. Independente se vai ter dinâmica de grupo, novas avaliações. As empresas aéreas cada vez mais, ainda mais a Latam, elas têm diversificado o seu processo seletivo e criado outros processos e mudado constantemente. Justamente para não pegar aquele comissário robô, aquele que vem treinado ao ponto de só saber fazer aquilo, daquilo que foi aprendido. Não, você tem que ser expansivo na área de conhecimento. Você tem que saber fazer de várias formas diferentes. E para isso que vale a pena. Você tem aí pelo menos três meses pela frente para se desenvolver. E nós, Instituto Melhorando Pessoas, estamos à sua disposição para ajudar com materiais didáticos, com treinamento, com cursos. Agora é a hora. Se prepare. Porque muitas pessoas queriam estar onde você está e você conseguiu. Você recebeu uma aprovação nessa fase tão importante. Então, conte conosco, continue por perto, porque eu vou cada vez dar mais dicas sobre o processo da Latam para vocês. Boa sorte e bons processos!